Música Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu estou dentro de casa, aqui da casa do meu amigo Paulo Vitor E eu queria pedir mil desculpas por não ter gravado muito vídeo Eu gravei uns, mas eu não finalizei porque eu peguei uma gripe bolada lá Garganta toda ferrada, filmitei a noite inteira ontem E eu acho que vocês deviam saber dessas paradas e pá Porque canal de vlog eu falo sobre mim, etc Aí eu queria deixar vocês informado, né? Queria pedir mil desculpas por não ter feito um vídeo, sério mesmo Bora voltar aí com o ritmo bom pra eu melhorar É isso, ó Fui lá na porra do hospital hoje e deu merda Então, cara, hoje eu cheguei lá no hospital A primeira coisa que eu fui foi sentar lá na sala do médico Aí chega minha mãe e só como? Esse minuto tem que melhorar Passa uma gestão aí pra ele, sim Aí o médico já olhou assim pra cara pra lá, cara pro outro Passa aí uma gestão aí, passa uma gestão pra ele Aí ficou pensando, pá, anotando Aí eu só escutando Eu não gosto de gestão Só escutando Ele anotando, pá, caraca Só uma gestão que ele queria dar Anotou, anotou, anotou Aí chega o cara lá, rolado Chega com o papelzinho Você vai tomar três gestões Três, três Eu tomei três Uma aqui Aqui Uma gestão aqui Duas na bundinha E, cara, uma delas foi a famosa Bezetacil, tá ligado? E tipo, a injeção é do demônio, mané É do demônio Você sente o líquido Entrando em você lá na bundinha E você Ah, que tem uns Caralho! Eu fiquei gritando lá Fiquei gritando lá Só como? O cara dando a injeção devagarzinho, mané Nem pro cara ir mais rápido, entendeu? Aí o cara, ó Devagarzinho, deixando a injeção fluir E aí eu Caralho! Que sai gritando lá Tipo, mano O hospital inteiro escritou Aí, papo 10 Nunca tô me visitar seu É... É dos diabos É dos diabos Aí eu cheguei lá Depois disso tudo Dessa enrolação toda Já tava puto da vida De ter tomado muita injeção Cheguei lá no consultório E do cara Cara, você tá bem? Aí eu Não consigo nem andar, amigo Não consigo nem andar direito Você tá me perguntando se eu tô bem Sabe o que? Tipo O cara deu três gestões Duas que Ardeu pra caraca, mané E sai gritando pelo hospital lá E ele vem pela... Melhorou? Não, não, não Tá bom Tô ótimo Tô ótimo, amigo Ó Tá de... Parabéns Parabéns, ó Valeu pelas três Elast... Três Injeções que eu tomei Mas é isso Muito obrigada por quem viu o vídeo O vídeo era meio curto Se você vê Minha voz tá até diferente Eu tô... Tá foda de falar Tá com a carreira toda inflamada Lá 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 Tô toda inflamada Toda vermelha lá por dentro Cheio de pus Pra melhorar Era só tomando besetacil Queria pedir mil desculpas pra vocês Sério mesmo Pra não ter postado o vídeo E vamos voltar com os vlogs Fiz umas paradas bem maneiras aí Pra começar uma campanha Por causa desse frio no Brasil E eu acho que vocês vão curtir muito Muito mesmo Muito obrigado por quem colou aí Pra ver o vídeo novo Só queria dar um alô aí pra vocês Dizia que eu não esqueci de vocês Isso não sempre está no coração É nóis Valeu, clã Tchau Tchau Tchau